Nós vamos conversar por telefone agora com o delegado Everton Ferrer, da Polinter. Delegado, bom dia. Bom dia, Nádio. Bom dia a todos da cidade dele. O delegado Everton tem informações sobre prisões de pessoas acusadas com roubo de motos aqui em Teresina, não é isso, delegado? Bom dia. Assim, a gente, pela manhã, logo cedo, aqui já fomos direto ao bairro Pedra Mole, onde demos cumprimento ao mandato de prisão preventiva, né? De Edson Acelino Aguiar. Ele teria roubado uma moto, né? No dia 3 de janeiro de 2018, ali no bairro de Sarreira. E aí demos cumprimento a esse mandato de prisão preventiva. Não havia busca pra casa dele, né? E aí foi conduzido aqui pra Polinter. Logo de pronto, a equipe se reagrupou e partimos pra outro cumprimento de mandato de prisão, já com busca, na residência de Franciel Souza Araújo. Lá nós conseguimos prendê-lo e ele foi acusado, ele é acusado, né? E reconhecido, ressalto que ambos são reconhecidos pelas vítimas de um roubo. Esse Franciel teria roubado uma moto aqui na sociedade da Noé Mendes. Ele mora no Alto da Ressurreição, né? Então, logramos êxito aqui nos dois mandatos que objetivarmos cumprir hoje. E a gente vai continuar nessa mesma toada aqui. Como nas semanas passadas, nas semanas seguintes, a gente vai continuar prendendo e tirando de circulação esse pessoal todo aqui que tá praticando roubo de veículos na capital. Tá certo, delegado Everton Ferrer da Polinter. Participando ao vivo aqui do Notícia da Manhã. Agradeço, delegado, as suas informações. Um bom dia. Um bom dia.